Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Futebol de alto nível aqui no Albahite Stadium daqui a pouquinho. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albahite Stadium. Eu, Guga Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje. Confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes é México contra a Polônia. Vilani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. A Copa do Mundo FIFA. A Copa do Mundo FIFA. As escalações do México. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A Polônia está escalada assim, ó. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Cri choviado. Toque errado, entrega para a zaga. Esse é o Orbelin. Avança bem, ganha campo. Mandou na boca do gol. Afasta a bola cruzada, afasta mal. Segue o perigo. O maior artilheiro da história da Polônia. Lewandowski no ataque hoje, Caio. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Salva, SESB! Ô, Caio! Salvou mesmo. Que alcance ele teve para chegar nessa bola. Bateu, bola viaja para a área. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Aposta de bola, muda de lado. Pineda. Eu ouço a galera pedindo para bater. Atento no lance, faz a defesa. Que passe foi esse? Para tudo que eu quero descer. Bola sem direção, é só lateral. Vai puxando o ataque. Manda para o meio da área. E o lance terminou sem perigo. Chegou uma bomba desarmando. A bola sai pela lateral. Muda a posse de bola. Trava a finalização. Mais um bloqueio na conta dele. Mal, mal para entregar a bola de graça. Tá de parabéns, hein? Vineda. 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 Tanelo goleiro para defender. Vineda. Vineda. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Perdeu a bola. Desperdício contra-ataque. Bola de graça. Bola de graça. Luzano. Esse é o Orbelin. Bineda com a bola. Bola batida para o gol. Defende SESME. Se quiser, pode descer para o lado. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Dá para sair o contra-ataque. E... Dá para partir da lateral. Vai na segunda trave. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Avança com opção por ali. Avança. Bloqueia. Trava a bola. Sanchez. Lozano. Vão se aproximando da área. A bola fica na zaga. Bloqueado o cruzamento. Avança. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. Sai bem o goleiro no cruzamento. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. E agora. Quero ver. Vai bem o goleiro. Em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. A defesa aparece e acaba com a festa. Faltou um pouquinho. Lateral. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Esse é o Orbelin. Esse é o Orbelin. Vão girando. Buscando uma brecha. Querendo a vitória. Gol! Placar aberto. Merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Sem tirar o mérito do gol. Mas eu acho que dava para pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Eu confirmo o placar 1 a 0. E é para fazer. Gol! Para deixar tudo igual no placar para empatar o Caio. Olha o replay, Vilani. O Lewandowski deixa a marcação na saudade. E aí no mano a mano, o Lewandowski anotou com uma bela finalização. Um chute firme e forte. Gol! 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 Um a um no placar. Jogo aberto. Número 9, Robert Lewandowski. Está de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Que bola enfiada. Bomba sem profundidade. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Marcação forte no meio. A bola troca de lado. Já passou de passagem. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. A gente tem que destacar o primeiro tempo do Lewandowski, Caio. Ele foi para a rede, Vilani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Chega bem para roubar. Lozano com a bola. Bateu. É agora. Pula. Sai do chão. Esse é meu goleirão. Olha aí, Vilani. Os números de finalizações deles. Serve para confirmar o que a gente está vendo. O jogo segue empatado. Mas não foi por falta de chances. Se continuar assim, uma hora entra. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Saiu. É lateral. 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 Afasta, tira dali Intercepta e mata o ataque Esse é o Orbelin Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa para tentar desempatar o jogo Deu bem a jogada, intercepta Tirou do jeito que deu, olha a sobra Tome pressão, corta o passe e segue no ataque O cruzamento não passa pela zaga Para fazer, para desempatar Não passa na defesa Lozano com a bola Olha a batida Defende o goleiro Bola curtinha, não quis cruzar Cruzou mal, muito mal Bola para a defesa Olha a chance Pode sair rápido no contra-ataque Atento no lance Faz a defesa Parou, parou Atenção, substituição Atenção Atenção, jogo parado Vai mudar Preferiu bater curto Por ali Vem, bala para o gol Defesa segura Sem problema para ele Esse é o Orbelin O time toca bem na bola Vai mantendo a posse Mas faltou sequência E a defesa leva a melhor Pineda com a bola Gol Dá o chicote do jogo Para eles Retomam a ponta Retomam a frente No placar Parecia que ela ia no travessão De tão rente que passou Foi no limite Foi no limite mesmo Mas eu acho que foi consciente Ele quis colocar ali E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá para esboçar uma reação Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Vai carregando Dá para tocar Bateu Vai fazer Aparece bem Para bloquear a finalização Dá o bote Tira a bola Bola enfiada Para correr Olha só Para fazer Na trave Está limpa ainda Gol Para empatar o jogo Que resposta rápida Ela e cá, Caio Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa De afastar o perigo Mas olha para onde Ele manda essa bola Aí não tem perdão Foi uma falha defensiva grave Que acabou custando caro 2 a 2 Que jogo Recupera a posse Recupera a posse No finalzinho Que jogaço Vamos ver se esse gol Define a vitória Vamos dar uma olhada no replay? Vem um bom cruzamento para a área No capricho E sobrou categoria Nesse voleio do Leva O goleiro não teve a menor chance Vai recomeçar Tem bola para rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente No placar Na reta final Tem vantagem Árbitra Vanda a seguir Aí a chapa esquenta Bem no lance Pega o goleiro O goleiro mostrou Que está com reflexo em dia Vilani O tempo está acabando E se a vitória Está quase garantida É graças a ele Bela defesa Para impedir o gol Hoje empate Dificílima bola Caioba Estou contigo Salvou E olha Tem que recuperar a posse Lateral livre Para avançar Vem o cruzamento Na confusão Perdeu Estava pertinho Pertinho Ele manda de graça Para o goleiro Era só tirar do goleiro Mas ele finalizou Mal demais Corre Corre No finalzinho Para tentar o empate Perdeu Matou o ataque Certo O goleiro Manda para longe Bateu Gol Gol Que jogo Tudo igual No final Sai o empate Nos acréscimos Vejam só Disputado Até a última gota De suor Vamos para a reta final Vilani E o time Mereceu esse gol Não desistiu Acreditou até o final Jogo empatado Mais uma vez Elétrico Quero ver Esse ataque Pode ser o último Mudar tempo De ganhar o jogo A jogada Parecia boa Não deu certo A perna pesada Já não obedece Mais Falta um minutinho Para acabar O tempo regulamentar Termina o jogo Um ponto Para cada lado Você tem que estar Concentrado Até o final Vilani O jogo Foi disputadíssimo E a prova Foi esse empate Logo no finalzinho Que sirva de lição Levandoves Que acabou Com o jogo Fala Caio Só faltou fazer chover Hoje no ataque Vilani Pena que os gols Marcados Não foram suficientes Para tirar o empate Do placar Para dar vitória Para a equipe Viva Viva Véran Viva 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 Obrigado.